Fala aí galerinha, no vídeo de hoje você terá que adivinhar qual é o time de futebol pelo escudo, mas antes de irmos para o vídeo já deixa o like e bora se divertir. Que time tem esse escudo? É o Flamengo. E esse você sabe qual é? É o Barcelona. Que time tem esse escudo? É o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo. Amém. 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 Amém.